Aqui no município de Rolim de Moura, inteiro de Rondônia, mais um acidente fatal foi registrado. Desta vez, o fato aconteceu aqui na região central da cidade. Ainda de acordo com as informações da polícia militar e também de testemunhas, o acidente aconteceu aqui nessa avenida, na avenida Florianópolis, atrás da escola Cândido Portinário. De acordo com os relatos de testemunhas, uma idosa estava caminhando aqui pela rua quando foi surpreendida pelo veículo que atingiu ela com impacto, ela foi arremessada na calçada. De imediato, o corpo de bombeiros foi acionado, chegou no local, porém, eles constataram que a idosa já estava sem vida. Devido ao grande impacto do choque do veículo com ela, ela acabou morrendo no local. Ainda de acordo com as informações, a idosa que veio a óbito devido ao acidente é mãe da vacinadora Rosa Aparecida, que faz parte da Secretaria de Saúde aqui no município de Rolim de Moura. O que levou, o que provocou o acidente, quem provocou o acidente também, até agora não há informações de quem seja o condutor do veículo, o motorista do veículo que causou esse acidente aqui no município de Rolim de Moura. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.